Então, retornando aqui no item 20, que é o requerimento administrativo da empresa Luz e Força Santa Maria, com vistas à desclassificação da requerente na condição de agente de distribuição. Já está no SharePoint, vocês podem abrir normal. Tá, eu coloquei. Não está abrindo? Esse SharePoint é novo, mas ainda tem que... O operacional dele é meio delicado. Então, eu vou passar por e-mail. Diretores e reunião de... Engraçado que eu coloquei e gravou direito. Eu coloquei e gravou direitinho. Apaguei o anterior, coloquei o novo. Bom, foi encaminhado por e-mail para todos. Abriu? Já está projetado também. Então, é só a decisão, né, Romil? Aí foi feito o ajuste conforme a orientação do diretor-geral. Eu acho que só vale o último item da decisão, que é votar ainda por alterar a redação. E a gente seguiu a orientação. A princípio, era só um ponto, mas identificou-se na norma onde tinha-se o termo desclassificação e usou-se a terminologia reclassificação. Então, somente isso está projetado aí para o senhor. É, e você arrumou também nos dispositivos, então. Está ok. É, perfeito. Ok. Então, em votação. O relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que o diretor decidiu por indeferir os pedidos da empresa Luz e Forças Santa Maria para editar a norma regulatória que permitisse a aquisição dispositivo de energia elétrica para atender ao crescimento do mercado dos leilões A1 e A-3, a partir do ano de publicação da reclassificação 2015. B. Manter a regra de variação de 10% do contrato com a supridora no ano de vigência da reclassificação, mesmo que a Santa Maria adquira energia para o crescimento de mercado no leilão A-1, no ano da publicação de sua reclassificação. E se considerar como exposição involuntária da Santa Maria em 2015, ano da reclassificação, a energia adquirida da Excelsa, além dos montantes contratados com supridora, em razão da falta de mecanismo para adquirir energia para cobrir o crescimento de mercado de 2015 a 2019. B. Também decidimos por alterar a redação dos itens 6A, do inciso 6, do item 16, do item 35, do submodo 11.1 dos procedimentos de regulação tarifária, que passarão a vigorar com os seguintes textos. O item 6A. Alterando, na verdade, só a palavra com a desclassificação para com a reclassificação. O demais aspecto do item permanece. O item 6, do 16, aí eu vou ler, passa a... que é o que essencialmente foi mudado para deixar mais claro só aquela retificação que nós já tínhamos comentado. Então fica que os montantes contratados serão reduzidos à razão de um quinto ao ano, com o encerramento integral e compulsório do CCE em cinco anos, a partir do ano subsequente ao início da vigência da reclassificação. E aí que foi a melhoria da redação. E o item 35 também só para alterar o termo desclassificação para o termo reclassificação. Ok, próximo item.